Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual, G.C. Lopes. Esta audiência tem por objetivo promover um debate aberto e transparente sobre a atuação da polícia na segurança pública de Santa Catarina. O debate irá tratar os questionamentos com relação aos excessos que teriam sido cometidos pelas forças de segurança, observando os procedimentos operacionais e do uso progressivo da força. Para compor a mesa, já está presente o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, G.C. Lopes. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari. Excelentíssimo senhor secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, Flávio Rogério Pereira Graff. Senhora secretária-adjunta da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa, Joana Mafuz Vicini. Sr. Delegado-Geral Adjunto Nilson Luiz de Oliveira César, neste ato representando o senhor delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel. E o senhor comandante da Primeira Região da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Dante da Costa Quiriguini. Senhores podem tomar assento à mesa para continuarmos. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor Corregedor-Geral da Polícia Civil, Dr. Alessandro de Souza Isopo, senhor presidente da Associação de Delegados de Polícia, ADPOL, delegado João Vieira. Senhoras e senhores, este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual, G.C. Lopes, proponente desta audiência pública, para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Uma satisfação poder presidir esta audiência pública. E agradecer os presentes. Sabemos, na segunda-feira, às cinco horas, não é o melhor horário, mas tem bastante gente interessada acompanhando pelas redes sociais. Um debate importante, solicitado principalmente pelo meu amigo Rodrigo, que é um grande atuante pela causa, trabalhando no DEASE, e sempre nos trazendo bastante informações do que é tratado e de como é tratado a segurança pública nesta instituição, bem como tem conhecimento para conversar também sobre outros diversos assuntos do nosso interesse. A segurança pública é uma das preocupações mais importantes da sociedade moderna. e, por isso, também peço e agradeço a presença das autoridades aqui presentes, do comandante da Primeira Região, o Dante Costa... Delegado-Geral Adjunto, Nilson Luiz de Oliveira César, representando o Delegado Ulisses Gabriel, Secretária Adjunta da Administração Prisional, Joana Vicini, Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto, Secretário de Estado de Segurança Pública, Flávio Rogério Graff, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, Dr. Márcio Vicari, agradeço a presença de todos vocês. E o papel do Estado é garantir a ordem e a proteção dos cidadãos. E as polícias são as instituições responsáveis por isso. Portanto, é fundamental promover um debate aberto e transparente sobre a atuação delas na segurança pública. As forças de segurança desempenham um papel crucial na prevenção e combate ao crime, na proteção dos cidadãos e na manutenção da ordem pública. Com sua presença na sociedade, contribui para a redução da criminalidade, trazendo mais tranquilidade e segurança para a população. Além disso, é importante ressaltar que a polícia atua dentro do que prevê a lei, respeitando todas as garantias previstas no ordenamento jurídico. Desta forma, a realização desta audiência pública serve para esclarecer procedimentos e limites de atuação. Juntos, sociedade civil, autoridades e as forças de segurança podem encontrar soluções para tornar Santa Catarina ainda mais segura e protegida. Sabemos dessas dificuldades de atuação da polícia diante de muitas contravenções e narrativas e mentiras, principalmente de oposições ideológicas. Ontem mesmo, ou antes de ontem, tivemos uma manifestação com barricada e fogo, as pessoas que protestam contra a segurança, causando insegurança nas pessoas. E por conta de uma morte de vagabundo. E na própria manifestação, outro acabou ainda a falecer com uma arma, não respeitando, não acatando a ordem da polícia, acabou também morrendo em decorrência de um confronto. E assim, muitas vezes, é a crítica vinda contra a polícia, contra a atuação da polícia, vindo dessas pessoas, desse tipo de pessoas que estão lá para defender a criminalidade. Em decorrência disso, já teve outras audiências públicas aqui para criticar a atuação da polícia, exatamente organizada por essas pessoas. E hoje é o dia de a gente fazer algum contraponto. Quem acompanhou, amigos que acompanharam, poderão ter voz dessa vez, porque naquela oportunidade não tiveram. Aquela oportunidade, pelo que eu pude acompanhar, não foi tão democrático assim. Para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para as nossas autoridades da mesa, para quem, logicamente, quiser se manifestar. Eu vou perguntar se quer, e aí fala. Aí, ao final, a gente abre também a oportunidade para quem está presente, quiser participar e deixar a sua palavra também. Aí vocês podem se inscrever junto àquela mocinha que está ali. Vocês podem se inscrever lá e ela vai dizer para vocês mais ou menos o tempo que vocês terão para poder se manifestar depois das autoridades. Então, passo a palavra, se assim quiser, o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Fogaça Vicari. Você tem de três a cinco minutos para fazer uma explanação, doutor? Fique à vontade. Obrigado, deputado. Cumprimento a vossa excelência. Em o fazendo, cumprimento as ilustres autoridades que estão à mesa e já foram nominadas pelo cerimonial. A minha manifestação, muito breve nesse momento, senhor deputado, eu apenas gostaria de registrar que o Estado de Santa Catarina ostenta números de segurança pública dignos de inveja de outras entidades da federação. Felizmente, nós vivemos no estado mais seguro do país e isso se deve também, não apenas, mas também, ao fato de termos uma estrutura de segurança pública altamente eficiente e que cumpre o seu papel com um grau de desenvolvimento técnico muito superior à de outras unidades da federação. Além disso, no que diz respeito, por exemplo, a eventuais excessos, naturalmente, sabemos todos nós que quando eles existem, eles acabam redundando em processos judiciais. Aquele que se sente lesado por um excesso suposto do Estado, naturalmente, nos dias de hoje, de uma aplicação bastante intensa da atividade judiciária, naturalmente, em não se conformando com isso, ele leva a sua pretensão ao Poder Judiciário, uma pretensão ressarcitória de supostos danos que possa ter sofrido em decorrência desse ato alegadamente abusivo. E o que nós vemos nesse ano e dois meses que eu estou à frente da Procuradoria-Geral do Estado, é que não houve nenhum aumento de número de pretensões indenizatórias decorrentes desse suposto excesso da atividade policial. Muito pelo contrário, nós temos feito um trabalho na Procuradoria, deputado, de tentativa de redução de causas com dejudicialização de temas que são mais simples. Temos meios alternativos de solução de conflitos por intermédio da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos, que é fruto de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2021, final de 2021. Então, até por meio desses modos alternativos, se pode alcançar reparação de eventuais danos decorrentes de ações do Estado, sejam elas essas ações de que natureza forem, não apenas das ações policiais, mas de toda a ordem, até o particular que tem, eventualmente, um dano no automóvel por causa de um defeito na via pública ou coisa semelhante. E, torno a dizer, nós não temos nenhum registro estatístico de aumento e nem sequer de manutenção dos números, o que autoriza a concluir, pelo menos num primeiro momento, com base estatística, na inexistência, no Estado de Santa Catarina, de um aumento ou mesmo na inexistência de um excesso de atividade policial que seja diferente do que ocorre em outros estados da federação. O que nós temos estatisticamente, isso os números da Secretaria de Segurança demonstram, o Coronel Graff, secretário adjunto, está aqui e pode depois roborar com melhores condições, é a demonstração de números da segurança pública em Santa Catarina, que, como eu disse, são motivo de orgulho para todos nós e motivo de tranquilidade para as famílias catarinenses que vivem no lugar mais seguro do Brasil. Então, essa é a minha manifestação, muito breve, senhor presidente, ficando à disposição para, eventualmente, outros esclarecimentos que os colegas de mesa tenham ou mesmo aqueles que nos assistem. Muito obrigado. Muito bom, doutor. Muito obrigado pela sua manifestação. Passo a palavra agora para o Coronel Kirigini, para fazer a sua explanação e deixar a sua opinião. Boa tarde a todos, senhor deputado, membros da mesa, pessoas aqui presentes, quem nos assiste. Inicialmente, de forma muito breve, a Polícia Militar existe para proteção. Ela protege as pessoas, protege o patrimônio, protege as instituições e a gente trabalha com protocolos. Quando a gente lida com a violência, é muito difícil para o policial enxergar um cenário e reagir de forma muito rápida, um cenário violento. Então, para isso, a Polícia Militar desenvolve protocolos, para a atuação da instituição. A instituição, logicamente, ela tem esse poder do uso da força e nós utilizamos essa força, a força policial, também com base em protocolos, com o uso escalonado da força. e a gente sempre busca se antecipar às situações. Então, o Polícia Militar, basicamente, ele reage, ele reage a uma situação de violência. Então, se ele está diante de uma situação letal, ele não vai esperar, por exemplo, tomar um tiro ou alguma coisa. Então, na iminência de uma agressão letal, ele vai utilizar também a força letal. Até porque não é simplesmente o policial militar ali, é o Estado. Então, o Estado está agindo naquela localidade, ou naquela situação, intervindo naquela situação, levando o Estado para aquela situação. E aí, assim, o policial reage de forma adequada, conforme os protocolos. Agora, se a forma como a polícia, e isso eu não digo só a polícia militar, as forças de segurança, de forma geral, a forma como as forças de segurança, elas são recebidas, é que é determinante para o nível de agressividade, de resposta que a instituição dá. Mas, como eu disse no início, a polícia militar, ela existe, e o compromisso realmente é de proteger o cidadão, proteger todas as pessoas, não importa quem. Obrigado. Obrigado, coronel, pela explanação. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor secretário de Junta, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina, Flávio Rogério Graff. Senhor deputado José Lopes, nosso muito boa tarde, em seu nome, cumprimento o doutor Márcio Vicari, nosso procurador-geral do Estado, a polícia penal aqui presente, através da policial Joana, nossa secretária de Junta, coronel Querigui, comandante da Primeira Região, da Polícia Militar, doutor Nilson, o nosso delegado adjunto da Polícia Civil, senhores integrantes das forças policiais, das forças de segurança pública do nosso Estado, senhoras e senhores que nos assistem, o nosso muito boa tarde. O deputado Sargento Lima, ele está em deslocamento para cá, deve estar chegando a qualquer instante, está vindo de Joinville, porque ele me disse que faz questão de estar presente nessa discussão por entender a importância do tema, quem já enaltecemos a iniciativa do deputado Gessé, para que oportunizássemos conversar acerca deste assunto e levar ao conhecimento das pessoas a visão do Estado, enquanto aqui constituído pelas autoridades que se compõem esta mesa. Eu iniciei minha atividade profissional aos 16 anos de idade, já na Academia da Polícia Militar. E a educação que eu recebi como uma pessoa que precisa estar contribuindo para a sociedade a fim de que haja o desenvolvimento do ser humano é a de que o trabalho, ele sempre enaltece e enaltecerá o ser humano. Pois bem, nesse contexto, eu não consigo vislumbrar como uma autoridade constituída pelo Estado ela pode ter esta autoridade questionada e de modo violento por determinadas pessoas. Me refiro exatamente num momento em que uma pessoa é abordada por um policial militar, um policial civil ou outro representante do Estado, ali reconhecido, e aquele que é abordado intenta contra a vida ou contra a integridade física daqueles que assim estão abordando. Pois bem, é nesse sentido que nós enxergamos a atuação de modo excepcionalmente técnico da Polícia Militar, excepcionalmente técnico da Polícia Civil, por aqueles que as compõem, quando intervindo nesses momentos de extrema gravidade, chamemos assim, nesses casos mais intensos. O nosso Estado ao longo do ano passado, 88% dos municípios não registrou sequer um homicídio. Isso nos leva a números que nos colocam numa condição extremamente favorável podendo dizer e afirmar que somos, sim, um Estado extremamente seguro. Tivemos diminuição dos latrocínios, dos roubos, dos homicídios, são tantos os números aqui que poderíamos estar citando, furtos, lesão corporal, seguida de morte, tudo aquilo que é comum àqueles que convivem em sociedade. Mas, especificamente sobre as abordagens, as nossas instituições, assim como foi colocado pelo Coronel Quirigini, certamente será ratificado pelo delegado Nilson, as nossas instituições, elas atuam com base em informações prévias quando se deslocam para o lugar do crime. Então, eles buscam saber o que está se passando para exatamente estar garantido a integridade física não só deles, como também do cidadão que será abordado e, sobretudo, das pessoas que normalmente existem no contorno. Verificam a questão da periculosidade daquele cidadão que será o alvo, a suspeita de alguma ocultação de arma branca, arma de fogo, o que quer que seja, tudo para que haja simplesmente a abordagem e a elucidação dos fatos e, se necessário, sim, a condução para uma delegacia ou para o local adequado que seja para o encaminhamento daquela ocorrência. Então, nós podemos ratificar, senhor deputado e senhoras e senhores, que as nossas corporações passam os seus agentes no mínimo 180 dias sendo preparados ininterruptamente para que haja essa abordagem respeitando os direitos fundamentais das pessoas e aí, sim, quando existe uma agressão que não seja aquela que todos podem estar admitindo como uma condição de contraposição verbal e assim por diante, mas quando partem para uma agressão física que até com o intento de tirar a vida ou ferir a vida, a saúde de um agente da segurança pública, certamente há a legítima defesa ou até o pronto revide no sentido de que as pessoas estejam ali exatamente buscando assegurar a sua integridade física e daqueles que a compõem. Então, posso assegurar que a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, as nossas forças de segurança pública são uma das melhores preparadas no nosso país e aí trazem como resultado os números que podem ser comparados a números de países envolvidos da Europa aqui no nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade. Temos certeza que essa discussão somente esclarece ainda mais as condições de abordagens policiais dentro da legalidade. Muito obrigado, Sr. Flávio Rogério Pereira Graff, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Santa Catarina pela sua explanação. Quero deixar também aberta aqui a oportunidade para quem quiser aproveitar aqui o nosso corpo técnico para fazer alguma pergunta. Às vezes não quer participar lá do público, mas quer deixar uma pergunta, uma dúvida para que eles possam responder. Podendo ser uma pergunta direta para algum deles ou aberta que aí eu abro para quem quiser responder. Vai passar ali a folhinha, vocês podem, quem tiver interesse, passa para eles. Como é que não? Michele, aí tu passa uma folhinha dessas aqui para quem quiser fazer a sua pergunta e deixar registrado para no final de todo mundo que todo mundo falar eu passo essas perguntas daí. Passo agora a palavra para a senhora secretária de junta da Secretaria do Estado de Administração Prisional Sócio-Educativa Joana Vicini. Boa tarde a todos, a todos os presentes, a todos os que nos assistem. Só um pouquinho queria registrar a presença do deputado secretário da pasta da Segurança Pública. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar presente conosco. Então, boa tarde. Boa tarde aos colegas de mesa e quero agradecer ao deputado Gessela Lopes pela oportunidade de fazer com que o sistema sócio-educativo e o sistema prisional possam participar e trazer o seu contraponto aqui nessa temática tão importante. Então, a nossa secretaria é uma secretaria que cuida dos sistemas prisional e sócio-educativo, ou seja, nós mantemos, cumprimos as decisões judiciais no tocante às pessoas privadas de liberdade, sejam elas menores de idade ou maiores de idade, então, temos legislações específicas sobre isso. E o que eu posso trazer aqui com absoluta certeza é que os nossos sistemas, eles, os nossos profissionais que atuam para a contenção dessas pessoas para o cumprimento tanto das internações dos menores de idade quanto das medidas das prisões da privação de liberdade dos maiores, ele prevalece a técnica. Os nossos profissionais são extremamente técnicos para fazer essas funções. E essa é uma evolução e que a gente observa cada vez mais. Nós, enquanto secretaria, nós investimos muito na qualificação. e não é à toa que nós temos os dois sistemas, prisional e sócio-educativo, com melhores índices e números do Brasil, a risco de dizer. Então, é necessário fazer esse contraponto e dizer que a polícia penal e o sistema sócio-educativo é extremamente técnico em sua atuação e a gente não pode esquecer que contenção, disciplina dentro das unidades que são instituições do Estado, elas precisam acontecer para que a ressocialização e a reinserção dessas pessoas na sociedade aconteçam. Sem disciplina, sem ordem dentro das instituições do Estado, nada acontece. E os nossos profissionais são treinados para isso, sim, como também para oferecer toda a gama de oportunidades que a lei exige. Então, inicialmente, é esse o contraponto que eu queria trazer sobre os nossos sistemas prisional e sócio-educativo. Muito obrigada. muito obrigado, secretária. Passo a palavra agora para o recém-chegado secretário da Segurança Pública de Santa Catarina, senhor sargento Lima. Muito boa tarde a todos. O eminente deputado Gessé Lopes, obrigado pelo convite. Esses questionamentos que vêm chegando em relação a cada uma das abordagens que vêm acontecendo, gostaria de deixar bem claro aqui que eu não acredito que seja desafeto à minha pasta, até porque esse pergunta de como se realiza, enfim, uma abordagem, tudo isso, e eu concordo até muitas vezes com os questionamentos que são levantados, mas eu quero dizer que eu concordo com aquilo que não foi dito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada vez que eu escuto o termo bom senso, eu sinto um calafrio gélido na minha espinha. porque todas as ações tanto da polícia penal, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, elas são disciplinadas, ou seja, você consegue achar através de manuais qual foi a formação daquele indivíduo, daquele profissional. quando você age com bom senso, sem a menor sombra de dúvidas, se foi um bom senso de forma culposa, você vai encontrar ali uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, alguém deixou de cumprir a norma e substituiu a norma pelo bom senso. Simplesmente isso. você foge do manual, coronel Machado, você foge daquilo que foi disciplinado na instrução, você foge à norma que já está escrita. Quando é de forma dolosa, você vai encontrar na sua frente ali uma situação de crime, simplesmente isso. Quando você deixa de fazer aquilo que você foi instruído para fazer. Ponto. Então, se de alguma forma a opinião pública ou mesmo a imprensa acredita que as abordagens, a condução de tutelados, enfim, estejam sendo feitas de alguma forma errônea, que mude a norma. Que apresente um estudo que faça valer a pena mudar a norma. Simplesmente isso. discutir o treinamento. Acredito que seja desnecessário. Eu acredito que seja desnecessário. Porque, ao se celebrar a formatura do indivíduo, é dado-lhe a nota e a certificação da formação de curso. Ponto. Caso contrário, ele não teria. Ele seria inapto ao serviço. então, muitas vezes, eu acredito que as pessoas, por não entenderem como são disciplinadas, ou muitas vezes se levantar a questão, discussões acerca da periculosidade de quem você está mexendo, de como foi feita a abordagem, discussão vão para mim. Muda-se a norma. Disciplina-se novamente. apresente um estudo, apostilhe, apresente. A gente tem que aproveitar aqui a oportunidade, deputado Gessé, porque nós estamos dentro da Assembleia Legislativa, lógico, respeitando até onde vai a ação do Legislativo, que não infiltre dentro das ações que são exclusivas e pertinentes ao Executivo, e se apresente uma nova norma. Para mim, é muito claro isso, é muito explícito. muitas vezes me perguntam, não que eu não goste de discutir ou de me aprofundar em nenhum tipo de assunto, não é isso. Vocês foram treinados, receberam treinamento, foram certificados. outros, se alguém acredita que existe algum excesso, e se for comprovado o excesso, aliás, antes disso, durante todo esse processo onde se investiga se houve excesso ou não, tem que deixar muito claro, claro para todos, todo brasileiro, nato, estrangeiro em território nacional, tem direito de ampla defesa e contraditório, inclusive os policiais, inclusive as forças policiais. Isso não é diferente de nenhum outro brasileiro. Já tenho uma grave de pena, caso seja servidor público, isso já existe, não é novidade, ninguém está inventando a roda. Ninguém. Então, eu fico muito contente, muito feliz de me colocar à disposição, deputado Gessé. se por acaso aparecer alguém que queira novamente disciplinar a formação profissional de cada um dos agentes de segurança pública do Estado de Santa Catarina, que queira disciplinar. E mostre a eficácia daquilo que você pensa. E quando você disciplina algo, você tem que se lembrar, e eu trago para a nossa realidade de, como parlamentar, então, vou tirar aqui o meu pin de secretário, quando você disciplina algo, que você tem que escrever e assinar. Quem fez essa apostila sobre aviação? O Coronel Machado. Tudo bem. Ele coloca os ensinamentos dele ali, o que ele acha pertinente que seja disciplinado, põe e assina. Coloque seu nome ali. Porque, se der certo, parabéns, será um grande herói. Revolucionou a forma de abordagem, a forma de condição de tutelados, revolucionou o mundo. E, caso dê errado, a gente tem uma porta para bater, para falar assim, meu amigo, foste incompetente, não sabias o que estava escrevendo. Então, fico muito tranquilo, me coloco à disposição de todo mundo que levanta esses questionamentos acerca daquilo que acontece. E eu acredito que isso cause uma comoção popular. Essa semana, eu fui questionado sobre isso. nós tivemos aqui em Santa Catarina uma mulher que foi assassinada, foi cortada sua barriga e o bebê retirado vivo dentro do seu ventre. Ninguém colocou fogo em caixote, ninguém fechou via de acesso, ninguém fechou uma rodovia. Nós tivemos uma criança de quatro anos que, depois de uma série de comunicações as autoridades sobre maus tratos, sobre abuso, sobre tortura, ela foi finalmente assassinada depois de um longo período de tortura pelos pais delas e ninguém fechou a viaduta, fechou a rodovia, ninguém botou fogo em absolutamente nada. Essa é uma grande verdade, isso é fato, então a gente não pode discutir com o fato. O que eu acredito dessas manifestações, quando alguém fecha vias de acesso e pode muito bem matar uma pessoa, uma ambulância poderia passar por ali com alguma vítima grave, é que essas pessoas não estavam ali revoltadas contra a perda do seu ente querido de forma alguma, elas estavam ali demonstrando a insatisfação delas com a presença do Estado naquele bairro, naquela comunidade, naquela região, mais nada. E com o objetivo muito simples de continuar praticando suas ações delituosas naquela região. O que nós não podemos admitir é que existe um metro quadrado do Estado de Santa Catarina onde quer a segurança pública, onde o Estado não possa se fazer presente. A segurança pública, a infraestrutura, a saúde, a educação. Então é um assunto muito técnico, como eu disse. Se alguém tem uma maravilhosa ideia, disciplina ela, escreve, assina. Chames-nos para discussão, nós estamos aqui completamente abertos a todas elas. Mas entrar nesse campo de não deveria ter o policial lá naquela ação ter bom senso, como eu disse, não foi Deus que inventou o bom senso. Já está disciplinado, a gente já sabe o que fazer numa ocorrência, a gente já tem treinamento para isso. E se houver excesso, como eu disse, respeita-se o direito para a defesa contraditória, presunção de inocência e só será considerado culpado depois transitado e julgado. Pronto. Não é invenção de ninguém. Isso aí é o que diz a lei, é o que acontece. Antes disso, é especulação, é like, é curtida, é jornal vendido. Muitas vezes, para uma pessoa que diz, como é que é o termo mesmo que eles falam agora, é o especialista em segurança pública, que nunca viu uma viatura por dentro, nunca viu uma delegacia por dentro, nunca entrou num fórum, só passou de ônibus na frente e é o especialista em segurança pública. Reforçando aqui, Gessé, obrigado ali, como eu disse, não é, me peço perdão, a gente pegou um trânsito muito pesado ali na região de Itajaí, ali, eu sei que não estou me desculpando, não estou me justificando, não é, Rodrigues, foi corrido para chegar aqui, desculpe a voz, também estou um pouco rouco, mas estou aqui 100% à disposição para quem quiser construir um novo manual, para quem tem uma ideia de solução e não simplesmente uma resposta para ser dada a contentar o lado A, B, ou alguma questão ideológica levantada nisso, como é tão em voga hoje em dia, mas a gente não vai trazer para dentro do bojo das discussões ideológicas a função da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, nem mesmo da nossa Polícia Penal, que é destaque em todo o território nacional. Estou aqui com os números aqui, não vou ser repetitivo, falei isso há três semanas sem parar, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, graças ao trabalho de todos aqueles que estão nessa sala aqui e fico muito agradecido e obrigado pela oportunidade de falar. Imagina, secretário, a gente entende a correria do dia a dia e para nós é só um motivo de orgulho, ainda assim, depois de tudo, pela correria, ainda estar aqui participando conosco e deixar sempre a sua palavra de conhecimento de prática de quem vivenciou a polícia e de quem hoje lida também na questão política, na defesa da segurança pública e nesses percalços ideológicos que a gente tem que combater diariamente aqui na Assembleia Legislativa. passo a palavra agora ao delegado-geral adjunto Nilson Luiz de Oliveira César, neste ato representando o senhor delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, doutor Ulisses Gabriel. Boa tarde, deputado Gessé, secretário-deputado Lima, secretário-adjunto Graff, em seus nomes cumprimento todos os demais integrantes da mesa. A Polícia Civil de Santa Catarina é uma instituição essencial para a segurança pública, atuando através da investigação criminal, na identificação de autores de crimes e também na prisão desses autores. E também trabalhando de forma integrada juntamente com as demais instituições, polícia militar, polícia científica, administração prisional, é um trabalho integrado em prol da segurança pública. os nossos dados estatísticos demonstram que a cada vez que aumenta mais a nossa produtividade operacional, ou seja, cumprimento de mandados de prisões, cumprimento de mandados de busca, isso tem um reflexo também na diminuição dos índices criminais, de uma forma integrada com as demais instituições, não é um trabalho exclusivo da Polícia Civil. Então, cada vez que essa atuação aumenta, parece que incomoda quem? A criminalidade. Então, por parte da Polícia Civil, posso afirmar com total certeza que a nossa atuação é com base legal na legislação em vigor, nossa atuação é técnica também, com base em procedimentos operacionais da Polícia Civil. Então, atuamos aí numa abordagem policial através do uso moderado da força, e somente naqueles casos extremos é que o policial acaba por utilizar também a força de forma gradual, mas nunca abusiva. Então, reforça aqui o nosso compromisso, o compromisso da Polícia Civil com a sua atuação em bases legais, em bases técnicas e sem o cometimento de qualquer tipo de abuso. Se a criminalidade está incomodada, parece que é por conta da nossa atuação, de toda a segurança pública, de todos os órgãos que operam nessa área, parece que está incomodando a nossa produtividade operacional e o aumento consequente do número de prisões. Seria isso, obrigado. Muito obrigado, doutor, pela sua explanação. Quero mencionar a presença do senhor subcomandante coronel Alessandro José Machado. Muito obrigado pela sua presença. Vou passar agora a palavra para os inscritos e, insisto, quem quiser deixar alguma pergunta aqui para depois a gente poder estar passando para os participantes da mesa poder responder, fiquem à vontade. Então, eu chamo para fazer sua participação o senhor Jean Carlos Fritz Bardosa dos Santos. O senhor tem cinco minutos para poder fazer a sua colocação. Fique à vontade lá no público. Boa tarde ao presidente da mesa, boa tarde às demais autoridades aqui presentes e aos colegas do sistema sócio-educativo que estão aqui presentes. Eu quero dizer que é com grande satisfação que eu venho aqui falar hoje, tendo em vista que, na última audiência pública, não fomos tolidos de poder nos manifestar, tendo em vista a questão de ideologias contrárias. gostaria de ressaltar que nós do sistema sócio-educativo e do sistema prisional, assim como os colegas do sistema de segurança pública, atuamos dentro de prerrogativas legais, somos operadores de direito. Então, me causa muito espanto esse tipo de reação. A título de exemplo, eu venho aqui falar que eu sou um dos 26 agentes que foram afastados pelo judiciário da sua atividade fim em uma unidade, tendo em vista procedimentos padrão para contenção de um motim dentro da unidade. Ou seja, graças a Deus houve resposta efetiva por parte do Estado para poder reverter essa situação e de um daqueles indivíduos que estavam na última audiência pública por ter cometido ato infracional, o mesmo, ele já havia passado três vezes pela unidade. Aí uma pergunta que eu quero trazer à baila dos senhores. quem está falhando na operação do cumprimento da lei? O executivo, o legislativo ou o judiciário? Em que se pese esse cidadão que deixou de estar presente no mundo, que foi acometido da sua morte, ele já passou três vezes pelo sistema. Inclusive, quando eu fui buscá-lo na delegacia, que eu fazia escolta, eu ainda perguntei para ele, de novo? ou seja, eu acredito que o Estado cumpre sim com a sua obrigação legal, mas também, em contrapartida, eu peço encarecidamente para essa Casa Legislativa, que é quem faz as leis, criar instrumentos que possam defender a todos os operadores do sistema, tanto os que estão na ponta, polícia militar, polícia civil, bombeiro, IGP, quanto nós, do sistema sócio-educativo e do penitenciário, tendo em vista que, na nossa categoria, nós mantemos as pessoas que são indesejáveis ao sistema da sociedade para poder tentar, dentro do que lhes é ofertado, ter uma reinserção social e uma colaboração desse indivíduo para que ele possa tentar voltar ao mundo como um cidadão de bem. mas, infelizmente, eu tenho 10 anos de sistema, comecei minhas atividades em São Pedro de Alcântara, hoje eu trabalho no sistema sócio-educativo, e, lamento dizer, mas é uma realidade, todos eles reingressam ao sistema, é um ato contínuo. Infelizmente, o nosso Estado vem com uma crescente muito boa no sentido de desenvolvimento, mas, com isso, ele traz as suas mazelas, a criminalidade. E isso tem que ser combatido, e a gente não pode ficar como operador de segurança refém de um judiciário ideológico que só cumpre medida para seis meses para um indivíduo que, às vezes, tem a ficha criminal maior do que um adulto. Então, peço a atenção dos senhores e peço que olhem com carinho para todos os operadores de segurança, porque a gente se sente de mãos atadas para poder atuar e trabalhar. Tenho dito, muito obrigado. a oportunidade de dar a palavra agora para Anderson Silva. não é o lutador, não, não é? A voz é fina também? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Deputado Gessé, quem eu cumprimento, estendo cumprimento às outras autoridades aqui presentes, em especial a nossa secretária Joana, nossos diretores do Departamento de Administração Socioeducativa, de Aze. Eu me chamo Anderson, sou agente de Segurança Socioeducativo, laboro há sete anos no sistema, dos quais, para além do conhecimento empírico, busquei na academia, na pós-graduação em Socioeducação, aliar o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, para que, quando nos é oportunizado esses espaços de fala, a gente tenha uma propriedade um pouco maior para poder construir, dialogar com as outras forças de segurança e mostrar também que nós, agentes de segurança socioeducativo, corroboramos sobremaneira para a ordem pública, para a segurança pública catarinense. Dito isto, senhores, eu quero... Deputado Jessel, eu sei que o tempo é bem curto. Fique à vontade, porque como só tem dois inscritos, pode utilizar a palavra o tempo que for necessário. Eu quero contextualizar primeiro, por toda a complexidade jurídica que circunda o sistema socioeducativo, eu quero contextualizar de maneira muito sintética, muito breve, mas para que fique mais inteligível a minha explanação aqui. Artigo 227 da Constituição Federal de 1998, a nossa Constituição cidadã, ela dispõe da prioridade absoluta e a proteção integral direcionada a toda criança e adolescente, inclusive para aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas no nosso sistema de atendimento socioeducativo. Passam-se dois anos no lapso temporal, 1990, o ECA. Ele ratifica a prioridade absoluta, a proteção integral direcionada a esses adolescentes, bem como no seu artigo 112, fazendo recorte, agora para a nossa realidade, para o sistema socioeducativo, o artigo 112, ele versa sobre as medidas socioeducativas, que são seis, quatro no meio aberto e duas delas no meio fechado. e, para além das duas do meio fechado, que é a internação e semiliberdade, temos a medida cautelar de internação provisória. Dentro do sistema socioeducativo, o ECA, ele foi muito, de maneira muito superficial, ele não dispôs os atores que elaboram no sistema socioeducativo, portanto, ele dispõe, então, somente das medidas socioeducativas. Preciso avançar um pouco mais na legislação, 1996, Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, Resolução 46 do Conanda. Ela dispõe, de maneira macro, ainda rasa, sobre as medidas socioeducativas, no entanto, ela não fala e não versa nada sobre os atores que empreendem a política pública socioeducativa, nem, tampouco, os atores que empreendem a segurança dentro da unidade socioeducativa. de 1996, temos uma lacuna legislativa muito grande, avançamos 10 anos para 2006, Resolução 119 do Conanda. Ela delimita princípios, regras e critérios para o sistema socioeducativo. Ela cria o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa resolução, ela versa um pouco mais dos atores que elaboram dentro de uma unidade de internação socioeducativa. temos um rol de atores que laboram dentro de uma unidade socioeducativa, que laboram diuturnamente para além de tolir tão somente o direito de ir e vir desse interno privado de liberdade, consegue, na prática, efetivar todos os outros direitos que o ECA, que a Constituição Federal e todas as legislações que o Brasil é signatário são direcionadas para nós, agentes públicos. A resolução do Conanda de 2006, que criou o SINASE, para além dos princípios, regras e critérios, toda a equipe técnica que dispõe das atividades pedagógicas é versado nessa resolução e também a figura lá em estar disposto de maneira muito superficial o socioeducador. Que, por falta de segurança jurídica, o que, por consequente, não temos legislação macro que atribui para esse socioeducador tão somente a função de zelar pela segurança e ordem pública no ambiente socioeducativo. Na bem da verdade, senhores, nós temos uma legislação que é muito parca, que um pouco que nós temos de legislação federal, nós fazemos muito dentro da socioeducação. Nós privamos de liberdade o interno no sistema socioeducativo, a gente tolhe o segundo maior direito que ele tem na sua vida, que é o direito de ir e vir. O primeiro é o direito à vida. Em que pese essa falta de legislação, nós temos aqui no sistema socioeducativo de Santa Catarina indicadores de excelência que corroboram, para além dos objetivos da medida socioeducativa, corroboram para a segurança e a ordem pública no Estado de Santa Catarina. Deputado Gessé, eu avanço mais seis anos na legislação, de 2006 para 2012. Nós temos a lei do Sinase. A lei do Sinase, ela ratifica tudo o que eu falei de legislação anteriormente e, por força de lei, ela direciona os objetivos da medida socioeducativa, só que, ainda assim, ela não versa do papel tão somente da segurança do agente de segurança socioeducativa. Portanto, a nível macro, nós temos uma legislação que, para além da segurança socioeducativa, ela nos direciona para uma atividade que é para o perfil do interno que nós temos hoje no sistema socioeducativo. É absolutamente incompatível que o agente de segurança socioeducativo tenha como atribuição competências pedagógicas. Nós corroboramos para a segurança socioeducativa, deputado Gessé, nós corroboramos para a ordem pública, nós corroboramos por os objetivos da medida socioeducativa através da segurança socioeducativa. Esse ano de 2024 é um ano muito importante em Brasília. Ele vai ser pautado, neste ano, diretrizes macros para a segurança no ambiente socioeducativo e diretrizes macros para o papel do agente socioeducativo. Muito provavelmente, o legislador federal ele está abrindo os olhos da realidade do perfil do interno do sistema socioeducativo. Nós não queremos retirar nenhum direito positivado no ordenamento jurídico pátrio, mas nós queremos de maneira justa e proporcional termos legislações que são justas, proporcionais e correlatas para com as nossas atribuições de garantir a segurança no ambiente socioeducativo. Uma segurança justa e proporcional. Fica aqui como pedido do deputado Gessé, o encaminhamento, se possível for, desta comissão com outras comissões que são pertinentes a direitos da criança e adolescente, a direitos de um interno privado de liberdade, de um encaminhamento à Brasília, porque, como eu falei, neste ano, em 2024, vai ser pautada a segurança no ambiente socioeducativo e o papel do agente socioeducativo, que hoje é de forma muito parca as atribuições macro em Brasília. No Estado de Santa Catarina, em que, pese essas legislações sejam muito dúbias, nós conseguimos empreender política pública socioeducativa justa e proporcional. Podem pegar os indicadores que são públicos na internação, na semiliberdade e na internação provisória. Escolarização, educação, baixíssimo número de fugas, baixíssimo número de evasões. Não lembro, nos sete anos que eu estou no Estado, pelo menos nunca teve, não teve morte violenta no ambiente socioeducativo. Muito roborada pela segurança socioeducativa que os agentes empreendem diuturnamente. Essa segurança que dá subsídios para todos os atores do sistema de garantia de direitos, para todos os atores que figuram dentro do sistema socioeducativo laborarem. O interno hoje tem no ambiente socioeducativo tão somente tolhido o seu direito de ir e vir. Todos os outros que estão dispostos nas diretrizes macros e micros, o sistema socioeducativo catarinense, ele consegue empreender de maneira justa e proporcional. Ainda que nos falte segurança jurídica e legislativa para que nós possamos diuturnamente, por vezes, ir de encontro com algumas decisões arbitrárias do judiciário. Sobretudo, aquela que o nosso amigo Jean acabou de citar. Tivemos alguns eventos que nos chamou a atenção negativamente em Joinville, alguns conselhos de direitos, alguns conselhos e mecanismos nacionais olhando bastante para o sistema socioeducativo catarinense e não olhando os indicadores de excelência que nós conseguimos empreender. Fico muito grato pelo espaço de vez e fala que o senhor nos dá. Estou sempre à disposição para poder empreender uma política pública socioeducativa justa e proporcional que robora para os objetivos da política pública e para os objetivos da medida socioeducativa. Obrigado mais uma vez. Não temos nenhuma pergunta. Eu passo novamente a oportunidade para os membros da mesa que queiram em cima da fala dos colegas ou... Oi? Ah, pode. Fica à vontade. Temos mais um tempinho. Como é que é o seu nome? Alessandro. Então, tá. Fica à vontade, Alessandro. Deputado. Cumprimentando, cumprimento todos os demais da mesa. O meu nome é Alessandro Isopo, eu sou da Polícia Civil, delegado de Polícia, atualmente sou corrigidor da Polícia Civil. eu pretendo aqui apenas trazer um pouco da minha experiência dentro do órgão correcional. O que eu observo ali referente aos nossos processos? Recentemente houve um número de acréscimos, sim, de notícias de ocorrências de violência policial, mas fruto do que? Nós teremos três, no decorrer dos procedimentos, nós observamos três espécies, três condições que levam a essa situação. Primeiro, a notícia verdadeira, raríssimos casos, essa é a realidade. Segundo, notícias infundadas, porque ocorre muito também, para anular uma operação policial, para anular uma investigação, para prejudicar, muitas vezes, o próprio policial que cumpriu aquela diligência, enfim. E um terceiro fator que eu observo ali, eu chamo, talvez, de falsa percepção da realidade ou falsa percepção da técnica operacional. Isso acontece também. Acontece das pessoas que sofrem uma abordagem policial não compreender que aquela atuação é a que foi aprendida na Cadepol, porque a nossa Cadepol, ela forma, ela tem professores de altíssima qualidade, e nós não temos só um curso de formação policial, nós temos curso de formação continuada também, ou seja, o policial sai da Cadepol, mas ele retorna posteriormente para aperfeiçoar aquela técnica que ele aprendeu inicialmente. A Cadepol faz esse trabalho. Em todos os nossos processos disciplinares, quando há uma abordagem um tanto que nós não compreendemos adequadamente, porque às vezes acontece, a gente faz a consulta também à Cadepol, para que venha aquela informação, se aquilo que foi realmente empregado decorre do que foi realmente o aprendizado policial. Porque o policial não pode estar sujeito a uma aprendizagem na Cadepol e uma consequência depois, na vida prática, diversa daquilo que ele aprendeu lá. Essa é a realidade. Então, eu digo que com as audiências de custódia, e eu preciso falar também isso, as audiências de custódia vieram aí para, digamos assim, auxiliar a fiscalização do emprego da força policial, porque a audiência de custódia é nada mais do que isso, é verificar se a prisão foi realizada de forma legal ou de forma ilegal. Essa é a realidade da audiência de custódia. Muitas vezes acontece das pessoas chegarem, dos presos chegarem na audiência de custódia e entenderem que aquela situação que aconteceu com eles lá atrás, 24 horas antes, foi excessiva. Muitas vezes há orientação nesse sentido também. A gente não pode esquecer disso. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro é que as instituições, elas precisam estar atentas a todas as situações, as notícias verdadeiras, as notícias infundadas e aquelas notícias com falsa percepção da realidade. É isso que nós temos que fazer. Nas notícias verdadeiras, temos sim que penalizar, punir o policial, porque nenhuma instituição, a Polícia Civil, nem a Polícia Militar, nem a Polícia Penal, deseja nos seus quadros um policial que não se adeque às normas de aprendizagem da Cadepol. Essa é a realidade. Então, esses policiais, evidentemente, precisam ser afastados. Mas eu digo, hoje, eu estou há dois anos na Corregedoria, e eu posso afirmar para vocês que são ínfimas as comprovações nesse sentido. São pequenas mesmo. A grande realidade, elas se abarcam ali, elas ficam em torno da notícia infundada, e dessa falsa percepção da realidade. Então, era essa a minha contribuição pela minha experiência ali na Corregedoria. Fico à disposição também, se alguém quiser fazer um questionamento. Enfim, muito obrigado. Uma pergunta aqui, senhor. Ah, está. É para alguém em específico? Comandante da Polícia Militar. Baseado na última audiência pública, muitos moradores de comunidade reclamaram da forma de abordagem dos policiais, principalmente com moradores de comunidades e negros. O senhor concorda com isso? Ele está falando da sua participação aqui, que não teve muita participação, mas se o senhor puder agora aqui, com toda a sua autonomia, poder falar e explicar isso para lá, fique à vontade. Posso só fazer uso rapidinho da palavra antes do comandante explicar? Até para fazer uma retificação, nós citamos que 88% dos municípios do ano passado não registraram homicídio. Na verdade, foram no mês de janeiro. E no ano passado foi cerca de quase 50%. Mas, apenas para já adiantar também e ajudar na resposta do comandante, o coronel Quereguini, de todos os homicídios registrados no ano passado, 73% envolveram arma de fogo ou arma branca. E aí, não há como o policial militar, o policial civil ou a autoridade constituída se dirigir para um local onde se sabe que há uma violência, ela estar despreparada, não ter algo excepcionalmente, uma abordagem excepcionalmente comedida, prudente, cautelosa, visando exatamente garantir a sua integridade e também daqueles que o acompanham. Nesse sentido, só que, me desculpe, me antecipar ao coronel Quereguini, mas apenas para também contribuir na resposta dele. Coronel, fique à vontade. Então, a Polícia Militar, nesse caso, nesses casos, da forma como muitas vezes é colocado, dá a impressão de que é a instituição que está levando a violência para determinados lugares, onde as pessoas vivem tranquilamente, sem problema nenhum, e a polícia vai nesses lugares e aí abusa, num ambiente que, pelos discursos pelo menos, é totalmente seguro. Mas, na verdade, não. A Polícia Militar, quando vai atuar nesses lugares, principalmente nos morros e com essas pessoas, a gente vai atuar num ambiente onde a violência já está instalada. E o objetivo da instituição, falo isso com a Polícia Militar, mas todas as instituições, é levar um pouco mais de ordem e um pouco mais de segurança para essas pessoas que estão nesses lugares, muitas vezes seguindo regras e orientações que não são do Estado. E, em relação às abordagens, a Polícia Militar, as instituições de segurança, elas servem para garantir, que é diferente de proclamar, garantir os direitos e os direitos humanos também daquelas pessoas. Só que o Policial Militar, como pessoa, como profissional, e o policial civil também, o policial penal também, enfim, todo agente do Estado que intervém, de alguma forma, eles também têm direitos. E o direito à segurança, à vida, à integridade, à integridade física. Então, por isso, diante de uma situação dessa, na verdade, a gente tem um conflito de direitos. A pessoa tem o direito de ter a sua garantia de não ser colocada numa situação vexatória, não ser utilizada de violência demasiada. Mas o agente do Estado, ele também tem o direito de segurança. Como é que se resolve isso? Se resolve com protocolos e técnicas que se aprende nas academias, como o delegado falou ali. E na Polícia Militar não é diferente. Então, a técnica policial, quando ela é desenvolvida, ela é desenvolvida observando os direitos humanos, para que o policial observe os direitos humanos e, ainda assim, consiga se proteger. Então, não tem como fazer uma abordagem policial sem ter o controle do cenário. Então, por isso as pessoas vão para a parede, por isso as pessoas são revistadas. Como é que eu vou desenvolver o trabalho policial sem tornar o ambiente onde eu vou estar operando seguro? E outra situação é que, infelizmente, isso é uma realidade, infelizmente, abordagem policial, prisão, não é uma cena bonita. Não é bonito. Você abordar uma pessoa, a pessoa fica na posição de revista, na parede, ou em pé, ou deitado, conforme a reação dela. Não é bonito. É feio. Mesmo uma pessoa que não reage à prisão, ainda assim, algemar uma pessoa, conduzir até uma viatura, mesmo que seja no banco de trás, não precisa nem ser no compartimento de preso. É feio. É agressivo aos olhos. Mas é a técnica. Que a técnica é desenvolvida observando, sim, os direitos das pessoas e os direitos humanos, mas também preservando a integridade física dos policiais que estão ali operando. É isso. Obrigado. Há mais alguma pergunta? Alguém quer participar, falar? Tem o espaço aberto ainda. Então, novamente, agradeço a mesa e deixo novamente aqui a oportunidade, se alguém quiser explanar mais alguma coisa do que foi falado, do que as pessoas falaram, o deputado Lima... Ô, Rodrigão, vai lá. Estava demorando, não é, Rodrigo? Vai lá, querido, fique à vontade. Agradeço ao deputado Gessé por essa audiência e todas as autoridades presentes, principalmente a nossa secretária, que nos representa tão bem, o doutor Vicari também, que sempre nos auxilia aí nas nossas demandas, como nossos diretores aqui do Departamento Socioeducativo, nossos colegas aí de categoria. Nós somos agentes de segurança socioeducativo, que muita gente não sabe da existência, às vezes até autoridades de Estado desconhecem o nosso serviço, porque nós fazemos parte da segurança, como o nosso colega Anderson falou, mas não é bem segurança, porque tem uma questão do socioeducativo no próprio nome, então até o nome da nossa categoria aí já é problemático. Em que, pese a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, a gente tem uma lei complementar aqui estabelecendo todas as nossas atribuições, mas, de fato, em nível federal, nós temos muita dificuldade de, no macro, sermos reconhecidos. E isso vem gerando, ao longo dos anos, eu já estou há seis anos no sistema, muita incompreensão, principalmente partindo dos órgãos de mídia, do sistema judiciário, muitas vezes não entendem o nosso trabalho. Temos aqui, do ano passado para cá, tivemos aí inúmeras notícias circulando pela mídia catarinense, até pela mídia nacional, de forma vergonhosa, nos imputando, a nós que somos servidores de carreira, enfim, assim como a polícia militar, a polícia civil, que todo mundo conhece muito bem essas instituições, nós passamos por prova de concurso público, tem que ter nível superior, fazemos o TAF, exame toxicológico, verifica a nossa vida pregressa, temos academia, curso de formação, academia própria, curso de reciclagem, fizemos, a gente faz parte, a gente tem todo o protocolo também. E, de repente, aparece no jornal, estampado ali numa manchete, de que somos torturadores, somos cerceadores de direito, isso tudo baseado em achismo, baseado em falsas opiniões, baseado em, às vezes, depoimentos fraudulentos, com vista simplesmente a denegrir, muitas vezes, nossa imagem, de todas as acusações que saem nas mídias, pelo menos até agora, desde que eu estou no sistema, todas elas se provaram fraudulentas, todas elas foram devidamente investigadas, apuradas por conjuntoria, pelo próprio judiciário, foram arquivadas, e aí essa parte ninguém fala, nessa parte não vira notícia, a gente só vira notícia, como bem o colega falou, eu também estou há seis anos no sistema, não vejo mortes violentas, o número de fugas é muito pequeno, e somente quando acontece alguma coisa fora do script, fora do padrão, todos os olhos se voltam para o sistema para nos caçar e, de alguma forma, nos demonizar. Então, acho que é muito importante esse tipo de espaço, para que fique claro o nosso profissionalismo, quem somos, o que fazemos, a importância. Porque, quando se fala em segurança pública, a gente fala muito no sistema prisional, na abordagem policial, investigação, na polícia militar, mas onde é que começa o problema da segurança pública? Você começa, vamos falar de estatística, como tão bem os membros da mesa estão trazendo aqui, quando é que começa a vida do criminoso? É depois dos 30 anos, depois dos 40, ou antes dos 20? Muitas vezes antes dos 15? Então, fica até um apelo para as autoridades voltarem à sua vista, voltarem à sua compreensão para aquilo que é o mais sensível na nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes, que é ali que começa, ali é o embrião do que eles vêm a se tornar. Então, como o colega falou anteriormente, também aqui na tribuna, eles já dão indícios, eles são apreendidos, voltam para o sistema, repetem duas, três vezes, depois acabam indo para o prisional, indo para a coisa pior, vêm a óbito. Então, eles vão dando esses sinais ao longo do tempo. Então, acredito que é uma categoria que precisa ser reconhecida, precisa ser fortalecida, porque o que vem acontecendo, com tanta incompreensão de tantos órgãos, e órgãos do Estado, órgãos que deveriam ser nossos parceiros, a gente quer ter parceiros, nós somos servidores públicos estaduais como qualquer outro, a gente precisa estabelecer vínculos de parceria com todas as demais instituições, seja ela do Poder Executivo, do Legislativo aqui, do Judiciário, para trabalhar junto, para ajudar nessa missão que a gente tem, que é uma missão quase que impossível, onde a sociedade falha em tudo, a gente tem que acertar, a gente tem que consertar todo esse problema, muitas vezes, como foi falado também em seis meses, que é o tempo de medida, que é bem diferente do preso adulto, na verdade, no adolescente, a gente não fala nem que ele é preso, é uma medida sócio-educativa, ele é aprendido, então, realmente, é um trabalho muito difícil, muito complicado, quando você não tem respaldo, em que pese Santa Catarina, e a gente pode aqui, até com orgulho dizer, a gente acompanha os dados da Polícia Militar, da Polícia Civil, até do sistema prisional, de ser referência a nível nacional, a gente pode tranquilamente dizer que também somos referência, em nível nacional, e, malgrado sejamos referência, sempre tem alguém para encontrar um único defeito e expor aquilo em redes sociais, em mídias, em manchetes, como se a gente, como se fôssemos péssimos profissionais, estivéssemos ali, enfim, para cercear direitos, esse não é o nosso objetivo. Então, que fique claro que a existência nossa, dos agentes de segurança sócio-educativos, que estamos ali na porta de entrada para tudo o que vem a acontecer na vida dessas pessoas, então, eu peço para as autoridades, de fato, saberem quem somos, saberem o que fazemos, nos conhecerem, visitarem nossas unidades, posso falar aqui até, nossos diretores aqui presentes, nossa secretária, estamos sempre de portas abertas para mostrar o nosso serviço, o nosso profissionalismo, porque é a porta de entrada. Então, se as autoridades aqui presentes, e peço até que quem conseguir leve isso a nível nacional, porque a gente sabe que temos lei aqui em Santa Catarina, mas, nacionalmente, não somos uma categoria estruturada, estabelecida como são as polícias, seja penal, civil, militar, enfim, bombeiro, IGP, fica um apelo aqui, não só como alguém da categoria, isso aqui não é corporativismo, mas como um cidadão, que está enxergando as coisas, está enxergando tudo o que vem acontecendo no nosso país, essa questão da violência, das facções criminosas, muito se discute a macro, em termos macros, de segurança pública, mas não se volta para o berço, para onde tudo começa. Então, fica aqui meu apelo, não apenas como servidor, mas também como cidadão. Muito obrigado a todos. os colegas, todos os presentes, membros da mesa, os deputados presentes. Gessé, muito obrigado pelo espaço concedido. Mais alguém? Então, beleza. Novamente, agradeço a todas as autoridades que puderam participar conosco. Todas as falas de todo mundo, está registrado, podendo tirar isso dos autos, das gravações, que estão no YouTube da LESC, para poder fazer sua divulgação. Novamente, agradeço o comandante da primeira região, Polícia Militar, Coronel Coronel Quirigiri, Quirigiri, excelentíssimo senhor secretário de junta, secretário secretário de Estado de Segurança Pública, de Santa Catarina, Flávio Graff, senhora secretária de junta da Secretaria de Estado de Administração, prisional, sócio-educativa, Joana Vicini, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública, Santa Catarina, Carlos Henrique Lima, sargento Lima, delegado-geral de junta, Nilson Luiz de Oliveira César, neste ato representando o senhor delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, senhor Ulisses Gabriel, também o excelentíssimo senhor procurador-geral de Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Luiz Volfo Gastra Vicari, muito obrigado. E acho que é isto. Muito obrigado a todos. Não tendo mais participação, a gente considera, então, encerrado essa audiência pública. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.